E aí, bora gravar o vídeo aqui, vamo lá Tu tá aqui de novo? E aí mano, tudo certo? Pera, tu tava jogando Pokémon no controle de Xbox? Tá, esse não era assunto Quem que joga FireRed no controle? Tá maluco Esquece Pokémon, cara, tô aqui pra falar da Paddock BR De novo? De novo A Paddock BR é a parceira do canal que tem camisas de Fórmula 1 exclusivas da melhor qualidade, meu cara Ah, quero camisa do Hamilton Tommy Quero camisa do Verstappen Tommy Ah, eu quero camisa de, sei lá, Suzuka Tommy Eles aceitam pagamento em Pix, cartão, até boleto, velho E as camisas agora estão em oferta com mais de 20% de desconto E tem até camisa com mais de 40% de desconto Caracas E se tu usar o nosso cupom PRIMEIRA FILA, tudo junto, bonitinho Você ganha 10% de desconto, mas frete grátis para todo o Brasil Então pensa, esse desconto mais o 10% Dá coisa pra caramba E estamos aí em clima de Natal Então dá pra presentear a galera com vestimenta de Fórmula 1 Já terminou aí? Que tu já falou pra cacete Mas é que eu sou vendedor, cara O que é vendedor? Não, mas eu já tô comprando aqui um presente pra galera Eu tô comprando aqui uma camisa do Hamilton pro meu tio que tá subindo o Verstappen Mas valeu novamente que é vendedor Que isso, cara Tamo junto E se você aí quiser comprar camisas de Fórmula 1 da melhor qualidade Paddock BR Links na descrição e no comentário fixado E use o nosso cupom para receber 10% de desconto mais frete grátis E é isso Vou voltar aqui a jogar meu Pokémon Então, bora pro vídeo Fala rapazada Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no Primeira Fila Eu sou o Kevin Nicholas E o Volta a Volta de hoje envolve Senna Viva Senna! GP de Mônaco de 1984 A corrida que revelou o Ayrton Senna para o mundo Nesse que é o Volta a Volta de número 99 No próximo domingo, dia 24, véspera de Natal Hohoho Um Feliz Natal com dó Vamos ter então o Volta a Volta número 100 Que será o GP da Hungria de 2015 Aquela corrida que foi um caos, uma loucura Caos, cara Então anote aí, próxima semana, cara Domingo, Volta a Volta 100 Volta a Volta especial de Natal E é isso Eu tenho muito o que falar, cara Então sem mais enrolações Vocês já sabem Bora para o vídeo Antes de tudo, vamos entender a temporada de 1984 como sempre Aquele ano até ali estava sendo dominado pelas McLarens Com um bom carro em mãos e uma dupla espetacular que era Alan Prost e Nick Lauda E após cinco corridas, Prost tinha vencido duas provas e Nick Lauda também O único vencedor não-Maclarin até ali foi Mikel Almoreto de Ferrari E aí chegamos no personagem desse vídeo, o estreante Ayrton Senna Ayrton Senna da Silva era um brasileiro que tinha simplesmente assombrado nas categorias de base E ganhou praticamente tudo, se não tudo E após testes e diversas equipes, incluindo por exemplo o Williams, Brabham e McLaren O futuro tricampeão assinou com a modesta a Tolema Tem que começar por baixo né família E eu vou dizer tá, a Tolema naquele ano não era ruim tá, não era carroça O carro era bem competente, o chassê era considerado um dos melhores daquele ano Projetado por Harry Byrne que depois faria as Benetons e Ferraris de Schumacher Mas o motor... É né véi, assim... O motor Hart era... Simpático Fora que usava pneus Pirelli no início, mas depois a equipe rompeu com eles E tiveram que usar os pneus Michelin de 83 E o carro novo, o TG184, carro melhor Só foi estrear na quinta etapa na França Ou seja, era um carro bastante competente, com o chassê que era considerado o melhor do ano Mas quebrava muito, o motor era fraco e os pneus eram da temporada passada Ainda assim, Senna pontuou com o carro velho na África do Sul e na Bélgica E desse jeito, assim estava a classificação antes da sexta etapa em Mônaco Alan Prost liderava o campeonato com 6 pontos de vantagem para Nick Lauda, seu companheiro Que estava a 5 pontos na frente de Ardu E essa diferença do Prost para o Lauda na época era equivalente a um segundo lugar Ou seja, era uma vantagem bastante considerável Agora sim, vamos desembarcar em Monte Carlo para o GP de Mônaco Onde já nos treinos livres, Martin Brando da Tyrrell sofreu um acidente fortíssimo Mas depois ele participou do quali, mas não se classificou E o pole position em Mônaco foi exatamente Alan Prost Superando Nigel Mansell por apenas 91 milésimos Nick Lauda largaria somente em oitavo E o Lauda não pegaria nenhuma pole naquele ano, tá? E uma coisa, em Mônaco somente 20 carros largavam Ou seja, muito carro não se classificou E quem foi o vigésimo colocado, o último a passar pelo corte Stefan Beloff da Tyrrell Olho nele E assim ficou o grid Prost Napoli, Mansell de Lótus em segundo Arnu Alboreto, Warwick também De Césares, Lauda somente P8 Nelson Piquet e Keke Rosberg E para você que tá se perguntando Ué, cadê o Senna? Ele tava largando de décimo terceiro Sim, décimo terceiro Só isso! E então chegou o dia, o domingo de corrida, a data histórica, onde caiu ele? Vocês sabem Um Torói Monte Carlo Chuva forte, muita chuva mesmo Só que bem anos 80, né? Vai ter largada Então a luz verde se acendeu e começava o GP de Mônaco Prost saltou bem, segurou a ponta de Mansell e a largada era limpa É... Esquece o que eu falei As Renault de També e Warwick bateram na Sun Devotes De Angelis e Patrese perderam tempo também O Warwick ainda por cima saiu mancando E o També, o nosso Itambé, saiu carregado Que situação, velho E na primeira volta, Senna já era o nono Olho nele E assim, gente, nós sabemos que o Nick Lauda não era lá um grande piloto na chuva Mas aqui ele tava on fire O Austríaco foi pra cima nas duas Ferraris E primeiro passou o Boreto na Laves na volta 4 E depois fez uma manobra arriscadíssima e ousada na boa rivagem E passou o Arnul duas voltas depois Lauda já estava no pódio Enquanto isso, a Ayrton Senna tentava ganhar posições E estava atrás de Keke Rosberg Onde na volta 9, na chicane do Porto Deu um baita susto a passar por cima de uma alta zebra E olha, depois eu falo mais à frente sobre isso Conrado, o Fabio tinha problemas Era resgatado com muita segurança E Mansell passava a Lamprost e liderava em Mônaco Olha o leão Outros pilotos tinham problemas Como François Henault Que não era da equipe Renault E Nelson Piquet que era o décimo primeiro no momento E na liderança estava o Mansell tranquilão Mas vocês sabem como é o Mansell O nosso querido leão Rodou na boa rivagem Bateu e danificou o carro Assim era fim de prova para Nigel Mansell É o Mansell né cara, assim A gente tenta não zoar Tenta pegar leve Mas ele pede né velho Com isso, Prost era o líder Lauda era o segundo E Ayrton Senna era o terceiro Sim, o Senna tinha passado Keke Rosberg e René Ardu Para ser o terceiro em Mônaco Ele tinha largado de décimo terceiro Mas calma, tem mais Hora do chão! Na volta 19, na reta dos boxes Senna passou lauda de passagem E era o segundo colocado Em 19 voltas Senna de Toleman saiu de décimo terceiro Para ser o segundo colocado Na chuva em Mônaco Nascia ali um monstro A partir dali Começaria a caça de Senna A Prost Cuja diferença era de 33 segundos Só que a prova continuava com brigas E outros pontos da pista e tals Enquanto o Gavu Bueno informava na transmissão Que o Patrick També sofreu uma fratura E agora chega a confirmação do posto médico Que o Patrick També sofreu fratura de perônio Nada de grave Em relação ao que pode acontecer com o piloto de Foro Brown Mas Profundamente lamentável O acidente e a fratura de perônio E segundos depois eles já emendaram Que o Patrick També ganhou o prêmio laranja De piloto mais gente boa O negócio foi de zero assim muito rápido E é considerado por todos Como o piloto mais simpático da Foro Brown Inclusive a Associação Internacional De imprensa automobilística Conferiu a Patrick També O seu prêmio Se chama laranja Para o piloto mais simpático E deu o limão para o piloto mais antipático Que já pertenceu ao Piquet Cuidado agora a Keck Rosberg E na quinta posição Estava o jovem alemão da tira O Stefan Meloff Que largou de último E ele estava chegando em Lauda e Arnoux Para brigar pelo pódio Mas aí o Lauda rodou na saída do cassino E ficou Fim de prova para ele Adeus pódio E na Mirabou Stefan Meloff Fez uma senhora manobra E pegou a P3 de Arnoux Cara Que corrida do Meloff Que corrida Mas eu já conto a história dele Mais na frente Olha o Lauda aí Olha que belê Para de espionar a Renault Olha o Lauda Sai ali velho Só que lá na frente O Senna estava tirando diferença Em relação a Prost Chegando a 3 segundos por volta A diferença que era de 33 segundos Já estava em 11 segundos Olha o bicho vindo moleque E o Prost estava lá Serão desesperado Dizendo assim Acaba a corrida cara Acaba a corrida Acaba Acaba pelo amor de Deus A chuva estava mais forte O Senna estava chegando Estava chegando 7 segundos a diferença Até que de repente O diretor de prova Jack X Deu a bandeira vermelha E encerrou a prova Ladrão Apesar do Senna Ter passado voando na reta Achando que tinha vencido Comemorado e tals Uma decisão bastante polêmica Dizem que teve dedo dele O Balestre Mas no fim Prost venceu Com o Senna em segundo E Beloff em terceiro Por enquanto tá Por enquanto Só que apenas a metade Dos pontos foram distribuídos Pois somente 31 de 76 voltas Foram completadas Assim Prost recebeu 4 pontos e meio Ao invés de 9 E isso faria muita diferença Só que aí vem a coisa Prost estava naquele momento Sofrendo com o problema De freios E o Senna estava chegando Porém lembra Quando o Senna Passou por cima da zebra Na chiquena do porto Então Ali ele danificou A suspensão Então era muito provável Que o Senna Abandonaria depois Mas assim É tudo no campo Da hipótese E sabe o Beloff Corridaça De último para terceiro Ele foi desclassificado E eu explico A Tyrrell foi a única equipe Que não usou motores turbo Naquele ano Ela corria Com já ultrapassados motores Ford Cosworth Ela voltou Ela voltou E aí o que eles pensaram Vamos deixar os carros Mais leves Mas burlando isso Eles tinham O reservatório extra De água Que era reabastecido Durante as corridas Que além de servir de lastro Também ajudava no resfriamento Do motor Porém Em Detroit Com Brandon Em segundo Descobriram Bolas de chumbo Dentro do reservatório E coisas como essa Não podiam Burlaram o regulamento Para deixar o carro Mais leve E pá Desclassificados do campeonato Por estar abaixo Do peso mínimo Assim o pódio de Beloff Virou pódio de Arnoux Ou seja O pódio de Stefan Beloff Foi ilegal Reprovado E infelizmente No ano seguinte Stefan Beloff Faleceu Num acidente Nos mil quilômetros De Spa Ali se perdia Um talentoso Piloto alemão Mas tá aí Vitória polêmica De Alan Prost Pódio inédito Para Ayrton Sele Também para Toleman E Arnoux Herdando a P3 Depois de um tempo A classificação Da corrida Ficou assim Prost Sena Arnoux Rosberg De Angelis E Almoreto Pontuaro E só oito carros Completaram a prova Sendo os últimos Pier Carlo Ginzani E Jacques Lafitte Já o campeonato Ficou assim Alan Prost Abria 10 pontos E meio No campeonato Ao invés dos possíveis 15 se a prova Tivesse a pontuação total Sena agora Era o nono Mas muita coisa Iria mudar No fim do ano O campeão Acabou sendo Nick Lauda Sim O Lauda E detalhe Por apenas Meio ponto A menor diferença Da história E se caso A corrida de Mônaco Não tivesse sido Interrompida no meio E Prost Fosse o segundo Com a pontuação inteira Ele seria o campeão Que loucura Cara E Ayrton Senna Fecharia aquele ano Em nono Com mais dois pódios Em Brands Hatch E no Estoril E depois O resto É a história Dessa promessa Brasileira Na Fórmula 1 Três títulos mundiais E esse foi o chuvoso E polêmico GP de Mônaco De 1984 É isso gente Se você gostou Desse vídeo Se inscreva Aqui no canal Ative as notificações Clique no gostei E compartilhe esse vídeo Com a galera Não se esquece De seguir no Instagram Arroba Primeira Fila F1 Entrar no nosso Discord E me seguir Lá no Twitter Barra X Arroba A todo mundo Que apoia Sério Tamo junto Se quiser virar membro Tem um botãozinho Aqui embaixo Seja membro Se quiser entrar lá Beleza Se não quiser Entrar também Beleza Tamo junto E manda também Sugestões aqui Nos comentários E é isso Muito obrigado A quem assistiu o vídeo Até aqui Não se esqueça O Paddock BR Camisetas Da melhor qualidade Use o nosso cupom Primeira Fila Para 10% De desconto Mais frente grátis E Comentário fixado Esqueci de falar isso Comentário fixado E é isso Tamo junto Falou E é isso